Olá no YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Stardews no terceiro episódio e hoje vamos ver se a gente consegue começar a ajeitar aí os alojamentos para essa galera aqui. Eu já estou com duas pesquisas aqui em andamento, eu posso deixar as pesquisas mostrando aqui em cima sem problema nenhum, que são pesquisas relacionadas com o nosso próximo passo no jogo, que são as viagens espaciais, né? Então o primeiro tem que fazer a pesquisa da viagem espacial aqui, né? Para liberar a ponte de comando e aí depois que eu tiver a ponte de comando a gente pode fazer viagens espaciais utilizando a propulsão espacial. Essa pesquisa eu nem preciso fazer, mas ela é para liberar a construção do motor, mas só que a gente já tem motor, né? Na nave aqui ó, já tem dois motorzinhos, eu posso só ligar eles na rede que já era. Posso simplesmente vir aqui colocar mais um conector aqui ó e aí eu já ligo a parte de baixo inteira aqui da base aqui que tá tudo desligado ainda e já começo a acessar essas outras áreas. Então vamos acelerar aqui um pouco mais. Vou tentar evitar um pouco usar velocidade 4 e a velocidade 4 fica realmente muito rápido, né? E aí pode deixar passar uma coisinha ou outra, né? Que seja interessante aí. Vamos lá, vou deslocar essa bomba de oxigênio aqui ó, vou colocar ela mais para cá um pouco. Apesar que eu queria ver o negócio lá da montadora. Ah, eu tô fazendo o segundo robô ainda de limpeza. Eu quero fazer lá a plaquinha para conectar automático as coisas, né? Que eu quis fazer no episódio passado, mas vou ligar aqui ó. Aí aqui eu ligo os dois motores. Cada motor desse aqui consome acho que 10, acho que ele consome 10 kW cada motor desse aqui quando eles estão ligados, né? E eles só funcionam enquanto tem alguém operando a ponte de comando. Aí agora vamos tentar aqui fazer uma parte de alojamento para eles nessa área mais central aqui ó. Eu vou tentar fazer um pouco mais reforçada, tipo assim ó, com duas paredes, porque eu quero evitar intempéries, né? Fazendo um pouco mais fechadinha aqui. Eu vou começar com o alojamento para todos, tá? Não vou separar não. Aí depois a gente vê como é que fica, porque pelo que eu percebi começou a nascer muita gente. Vamos puxar esse cara aqui para cá, dessa forma. Este aqui vamos puxar para cá, desta forma. E eu preciso colocar portas aqui, né? E agora eu tiro um e coloco uma porta para cá. Na verdade eu quero que eles só acessem essa área aqui por aqui por dentro ó. Então acho que eu vou botar a porta aqui, eu vou tirar esse aqui. Tá? A construção da nave é livre, tá? Você pode fazer o que você quiser, tranquilamente. Tá duas portas aqui. Ó, ele tá vindo ajudar aqui na construção aí, viu? Tá de capacete tudo, brava! Aí agora daqui eu ligo aqui embaixo, ligo esse outro painel, ligo essas portas, aí tá vendo? Um monte de coisa desligada aqui. Eu tenho mais uma câmara de sono aqui, parece. Deixa eu ligar aqui nessa escotilha aqui, para fechar ela também. E sobrou uma conexão para eu ligar esse cara aqui depois. E isso aqui é... é uma câmara de dormir mesmo. Reposicionar ela para cá já. Tá meio bagunçada aqui, né? Ó, tá faltando alguma coisa aqui. Placa de aço. Será que já acabou meu aço? Deixa eu ver aqui, F2. Tenho 607 placa de aço. Acabou o quê, rapaz? Tá maluco, quer me matar do coração. É estranho, né? Ele precisa aqui da habilidade de construção 2 para poder remanejar aqui o material. Mas eu tenho robôs que tem essa habilidade de construção 2. Eu vou dar uma... fazer um upgrade ou então eu não tenho mais. Ah, ele ficou preso aqui, ó. É por isso. Tá, ele consegue passar por aqui. E aqui tá tudo fechado. Vou fazer uma passagem por aqui também, ó. Vou fazer uma passagem aqui também. Por isso que ele não tá indo lá. Ó, viagem espacial foi completada. Significa então que agora eu posso ter minha ponte de comando aqui, ó. Ponte de comando. Vamos colocar ela aqui na... essa cadeira aí. Vou tirar fora, né? Aqui, minha ponte de comando. A frente da nave, né? Tá legal. Esse aqui ficou preso. Por isso que eu tô vendo que o negócio não constrói aqui, né? Mas ele... é... os robôzinhos eram... Ei, Marcelo, tem que ir. Energia de sair. Aí, pronto. E aqui também. E aqui também. Aí, boa. Como é que ficou a temperatura? É, deu uma esfriada esse lado aqui porque o robô parou dentro da porta, né? Aí, meu filho, sai da porta. Tá maluco? Acho que aqui volta a aquecer. Aí, beleza. Puxar aqui. E puxa aqui pra fechar essa área. E vamos interligar novamente este aqui e este aqui. Dessa forma. Aí eu vou fazer mais um aquecedor desses aqui dentro. Só clicar nele e apertar o B. Aí você reconstrói. Pode ser aqui no meio mesmo. Não tem problema. Vou reposicionar esse bagulho de dormir aqui. Câmara de sono. Vamos lá. Vou colocar aqui. Essa outra aqui. Tem que ter um espacinho na frente, né? Certo. Pode ligar aqui pra começar o aquecimento. Tá tão frio assim aqui. Não aquece. Menos 123 e não aquece. Montadora tá aqui. Ok. Parece que tá aquecendo, sim. É que tava muito frio antes, ó. Era uma área muito grande. Tava muito frio. Mas pelo visto a temperatura tá subindo, sim. Vou esperar mais um tempinho pra ver. Aí tá dizendo aqui que tá faltando placas de titânio. Será? É, eu tenho zero placas de titânio. Tá. Onde é que eu consigo placas de titânio atualmente? Eu acho que nesses muros aqui vai titânio, ó. É, vai titânio nessa parede reforçada. E o jogo acabou de me avisar que o meu computador chegou no máximo ali pra desfragmentar. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora eu não consigo mais passar da velocidade 2 aqui no jogo. Eu não consigo acelerar mais. Eu sou obrigado a desfragmentar ou então continuar nessa velocidade aqui. Tá. Então vamos desfragmentar ele agora. Aqui ó. Desfragmentar. Limba. Aí ele suspende a rede. Né. O jogo fica nessa animação suspensa aqui. E aí você tem que esperar chegar a 100% aqui. Enquanto isso os eventos vão rolando, tá. Os eventos vão rolando. E se der ruim, deu ruim. Eu não sei. Essa mecânica não me pegou não, viu. Essa aqui de desfragmentar não me pegou mesmo. Sabe, o jogo parar assim e ficar assim. Você fica olhando pra tela, o computador subindo, sabe. Você não pode fazer nada. Não me pegou não isso aqui. Não achei legal não. Aí beleza. A rede neural é reativada. Olha o tanto de gente que eu tenho na base. Tem dois com insanidade. Tá bravo, hein. Eu achei que eu não tinha tanta gente assim não. Porta bloqueada. Ah tá. Tá bloqueada por causa do... Bom, beleza. Terminou aqui a configuração. Vamos reposicionar essa montadora aqui. Pode ser. Esse pode ficar aqui mesmo. Os robozinhos podem ficar aqui mesmo. Não tem problema. Tá dormindo ali. Aí beleza. Deixa eu ligar isso aqui na rede. Dessa forma. E vou colocar aqui pra fabricar... Eu não pesquisei? Não. Eu não pesquisei, né. E também falta pesquisa ainda. É isso aqui que eu quero pesquisar. Não. Já fiz sim. Fabricado na... Construtora. Eu fiz a montadora, né. Construtora. Aqui, ó. Nossa. Um megawatt pra... Pra fazer a pesquisa. Eu não vou ter essa energia agora. Mas vamos lá. Põe na fila e vamos ver o que que dá. Precisa de mais discos e mais memória pra fazer essa pesquisa, né. Vou auto energizar aqui. Vou colocar mais alguns discos. O meu server farm. Deixa eu ver se aqueceu aqui. Ah, agora sim, ó. Agora aqueceu. Mas talvez esteja sem oxigênio. É, mais ou menos. Posso... Hum, o duto eu prendi ele aqui, ó. Pra levar o oxigênio pra lá. Vou tirar essa parede aqui. Vou tirar essa reta aqui de parede. Ou não. E aí vou reconstruir pra cá. Eu quero abrir esse duto aqui, ó. Deixa eu ver. Aí, boa. Aí o oxigênio tá fluindo agora. Eu não posso construir esse duto ainda. Vamos lá. Vamos pra parte aqui das construções da mobília. Começar com as camas. Tem cama? Tem cama pro... Pro pet. Cama de madeira e cama de aço. Fica pra cama de aço, né. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Acho que isso aí deve ser o suficiente por enquanto. Pra essa galera ter camas, né. Essa aqui eu vou desconstruir. Essas baterias aqui. Vamos reposicionar elas. E se eu colocar aqui não dá pra passar. Aqui ó. Falta vidro, microchip, fibra ótica e plástico. Tá, eu tenho esses materiais. Mas eu não tenho a placa de titânio. A gente vai improvisar essa placa de titânio. Quebrando algumas paredes reforçadas que eu tenho aqui ó. Vou quebrar essa daqui ó. Quebrar essa aqui por enquanto só. Beleza? Camas construídas. Vamos ver o que a gente tem aqui de decoração. É o vaso. Vou colocar um vasinho aqui entre cada cama. Vai ter mais que nós temos aqui disponível. As outras coisas vai liberando conforme vai pesquisando né. Não tem só o vaso na parte de decoração. A mesa eu vou deixar aqui mesmo. Que é a área onde eles estão almoçando. Essa mesa eu vou tirar. E a montadora por enquanto eu vou deixar ela desligada mesmo. Aí eu escolho o que vai plantar aqui no vaso. Que é... Só tem café. Só tem café por enquanto. Falta iluminação né. Eu tenho que fazer a pesquisa. Já vai terminar já a propulsão. Aqui ó. A pesquisa da iluminação é essa aqui ó. Vou botar na fila já. Bem pequenininha a pesquisa né. Precisa de dois de memória e dois de espaço em disco. Acho que é a pesquisa mais barata que eu vi até agora. Aí beleza. Agora eu posso construir meus próprios motores. Inclusive talvez eu dobre aqui essa capacidade. Vou colocar mais um aqui. Mais um aqui talvez. O problema é que os motores enquentam né. Tá. Vamos colocar quatro aqui por enquanto. E chegou aqui alguma coisa aqui ó. Caiu... Cadê? Aqui ó. Caiu uma cápsula dentro da minha nave. A câmara continha indivíduos amigáveis. Eles farão parte da comunidade. Chegou mais gente. Eu posso desmontar agora. Ela vira itens pra mim. Ligar isso aqui na rede. Ligar esses discos. Aí boa. Eu preciso ir atrás de mais material tá. Tá. Já tô com problema aí de titânio. Eu vou ter que desconstruir mais aqui ó. Não tem jeito. Não é uma boa ideia de desconstruir essas paredes. Mas eu quero titânio. Vou aumentar a prioridade aqui da construção. Copiar aqui as configurações. E colar café em tudo. Reposicionar essas estruturas aqui. Elas estão perdidas aqui pela nave né. Vamos centralizar elas num lugar só. Reposicionar. Aqui. Aí boa. Eu preciso ligar agora. Beleza. Já tá plantando trigo. Meus dois robôzinhos de limpeza já estão limpando a base. Ok. Essa bateria aqui também tem que reposicionar ela pra cá. Ó a nave tá cada vez mais habitável. Aí agora sim ó. Agora teve titânio suficiente. Agora é só conectar. Ah não chega aqui. Só conectar a ponte. E com a ponte conectada agora nós temos acesso ao mapa do sistema que nós estamos agora. Que conta com esses planetas todos aqui ó. Tá. Você ainda não tem muitas informações. Porque ainda faltam algumas pesquisas pra ter informações dos planetas. Mas a gente já consegue ver os planetas. Tá. Esse aqui é o primeiro mapa de acesso do jogo. Aí depois do mapa do sistema solar. Você tem o mapa da galáxia. Né. Que você tem informações aqui da galáxia. Das galáxias. Eu tô em uma galáxia aqui na verdade né. Nessa B8304. Que é um buraco negro isso aqui né. É um buraco negro provavelmente. Tá. E depois dela tem a próxima camada. Que é a camada do universo. Que é onde você vê realmente as galáxias. E você viaja entre as galáxias né. Você vai de uma galáxia pra outra. Só precisa de um motor muito potente pra isso. Precisa pesquisar ele. Então são três camadas diferentes. Aí você me pergunta. Marcelo tem mais uma camada se sair do universo? Não. Multiverso é apenas uma teoria. Vamos lá. Vamos voltar. Entrar aqui de novo. E vamos entrar na galáxia. E depois entrar no sistema solar que eu tô. E eu quero já ir pra esse planeta mais próximo aqui ó. Heliaca. Vamos viajar para lá. Ah tá. Eu não escolhi a orientação da nave ainda. Tem que vir aqui ó. Nessa parte aqui em configurações da nave. E pronto. Só isso. Agora eu volto lá. E viajar para. Aí já aparece ali ó. Já o trajeto determinado. Distância 1.8 milhões de quilômetros. Tá. A viagem só ocorre enquanto tem alguém pilotando aqui ó. Tá. Tem que ter um humano aqui pilotando. Não tem jeito. Tem depois mais pra frente tem pesquisa que a nave tem o piloto automático. Quer ver ó. Achar. Achar. Piloto. Eita. Escrevi piloto aí. Piloto aí. Piloto aí. Aqui ó. Piloto automático. Tá. É um chip que você instala na máquina. Vamos ver agora o que liberou aqui de iluminação pra gente. Quanto a viagem ocorre né. Deixa eu acelerar aqui o jogo. É. Vamos ver o que tem de iluminação aqui pra nós. Não é aqui. Não é aqui. É pisos iluminados na verdade. Liberou a maior parte né. E a lâmpada normal aqui ó. Vamos botar uma aqui ó. Vamos ver quanto que ela ilumina. Uma aqui e uma aqui ó. Vamos ver. Só precisa ligar na energia. Ah ilumina bastante. Olha o motor da nave ligado. Quanto mais motores tiver né. Mais rápido vão ser as viagens. Vou ligar esse aqui de baixo. Aí. E essa parte aqui de baixo. Peraí deixa eu desligar o motor dela. E esse aqui é aqui ó. Vou poder ligar toda essa área aqui de fora ó. Iluminação. Essa cuba aqui nem é daqui. Fecha aqui. Aí boa. Isso aqui eu vou levar lá pra cima. Reposicionar aqui. E fazer outro conector daqueles de 32. Como é que chega lá? Não chega lá. Ó. Já cheguei do planeta. Estamos perto de um planeta. Podemos usar uma nave auxiliar para fazer a expedição. É claro que nós vamos usar né. A viagem durou um dia e quatro horas. Deixa eu só ligar o motor aqui de volta. Certo. Vamos dar uma diminuída na velocidade aqui. Como é que funciona esse esquema de. Ir buscar recursos no planeta. Bom. Primeiro você precisa né. Ter uma noção do que tem lá no planeta. Né. Como a gente já tá sobrevoando aqui. Eliaca. Eu posso clicar. E ver o que que tem disponível nela. Na verdade eu não posso não. Tem que descer uma vez lá eu acho. Deixa eu ver. É. Vou precisar descer a primeira vez. Então eu vou clicar aqui para começar uma expedição. Ele vai abrir para mim a tela. De quem tá indo. Olha lá ó. Abre a tela de quem. Qual é a nave. Qual é a tripulação que tá indo. E as ordens de extração. Eu coloquei para extrair tudo mesmo. E só começar a expedição. Pimba. E aí eles vão lá na minha navezinha lá. Que já tá liberada para eles ó. Vou acelerar aqui ó. Olha lá. Todo mundo vindo ó. Entra na nave. E vai-se embora. E aí é da hora. Tem a animação dele descendo lá no planeta ó. E aí ele fica lá extraindo. Acho que agora eu posso ver no mapa. O painel solar aqui que bichou. Já arranca fora já esse aqui. Tá dando muito problema. Agora eu consigo ver as informações do planeta. Não. Preciso terminar ainda mesmo a primeira. Não tem jeito. O café tá nascendo já. Parece uma xícara nesse vaso. Olha lá. A nave tá voltando ó. Aí ela chega aqui ó. Olha lá. Rasgando ó. Vamos ver o que ela vai trazer para nós de bom. Opa. Temos aqui rocha. Ferro. Rocha e ferro. Vamos ver agora se eu tenho acesso às informações do planeta. Hum. Tá mostrando que tem só rocha e ferro nele mesmo. Achei que teria mais coisa. Talvez falte alguma pesquisa ainda para eu ver melhor ele. Vamos lá. Vamos começar uma nova expedição. Já foram já. Tava para ficar. É. Indo e voltando né. Só que. Vocês repararam que eu trouxe minérios brutos né. E minério bruto a gente não consegue fazer. Praticamente nada. Então. Eu preciso ir até a minha aba de pesquisa aqui. E pesquisar quem. A gente remove a manufatura daqui. E preciso pesquisar. Forja. Onde é que ela fica. Nunca sei. Forja. Aqui ó. Essa pesquisa aqui. Primeiro ele vai pesquisar. É. Moedor e a sucateira. Né. O moedor vai ser importante para a gente transformar essa rocha. Em minério mais palpável. Né. Porque a rocha ela pode conter vários tipos de minério diferente. Então. O moedor serve para isso. E. Logo na sequência. Já vai estar pesquisando a fornalha. Que é onde vão derreter. Esse minério. E transformar ele em placas. Né. O ferro. Transformar em aço. E assim por diante. Olha lá. Trouxe mais coisas. Já foi para a próxima viagem. Deixa eu ver se achou mais alguma coisa. Não. E o ferro também já está no osso. 37 de 289. Ah. Aqui ó. Eu energizei de volta esse negócio aqui ó. Esse aqui é um coletor de partículas. Para que que ele serve? Ele. É. Vai coletando. Esses materiais. Aqui ó. Por. A troco de energia. Né. Então. Se você quiser pegar um material específico do espaço. Você vai construindo vários. Desses coletor de partículas aqui. Por exemplo. Ferro ó. Eu posso selecionar ferro. E aí ele começa a gastar 7.2 kilowatts. Né. Para trazer. Esse ferro. E aí quando ele tiver. Agora eu não sei se é aqueles 250 que ele traz. Eu acho que sim. Não. 250 é o que tem disponível aqui. Nesse local. Então não dá para fazer farm não. De ficar puxando o tempo inteiro não. Depende do local onde você está. Inclusive sumiu daqui o. Não. Tem a próxima página aqui. O urânio. Liberou a sucateira e o moedor. Vamos começar colocando o moedor. Que a sucateira eu já tenho. Ela está aqui né. Vamos lá. A parte aqui de. Produção. Cadê. Aqui ó. O moedor. É grande. É grande. Vamos colocar na nossa sala aqui de processamento. Não. Coloquei em lugar errado. É aqui ó. Deixa eu conectar. Este aqui. 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 E aqui. E aqui. Basta eu copiar essa configuração. E colar aqui. Pronto. Terminou a pesquisa da fornalha. Vamos energizar esse cara aqui. Que é o moedor. O moedor. Né. Automaticamente. Ele já começa a trazer o material para cá. Ele gasta 10 kilowatts. E transforma a rocha em vários tipos de minério diferente. Né. E agora. Já terminou a pesquisa também. Vamos construir. Aqui. A fornalha. Que é para transformar esse material. Vou trazer. Vou colocar ela aqui ó. Minha sala de produção. Que é transformar o minério bruto né. Em. Placas. Utilizáveis. Eu acho que o robô que constrói isso aqui. Ele está na expedição né. Ele está na expedição. Não vi o que foi processado aqui ó. Não dá para ver o que ele está fazendo. Quer dizer. Dá para ver que ele está processando. Mas não dá para ver o que está saindo dele. Seria legal poder ver né. Lá no planeta. Lá fora. Lá. Agora apareceu mais itens ó. Rocha. Terro. Lítio. Cobre. Silicone. E titânio. Eu não acho que isso aqui seja silicone e tal. Acho que seja silício. É muito provável que seja silício. É. Acho que a tradução. Foi feita errada. Porque silício em inglês é silicone né. Então acho que foi feito errado a tradução aqui. Pô. Muito provavelmente é silício. É. Acabou. Não tem mais nada no planeta ó. Peguei tudo que ele tinha disponível. Então é hora da gente. Viajar para o próximo planeta. Vamos lá. Mapa estelar. Qual que é o mais próximo que eu. Ixi Maria. Tudo longe agora. É. Tem esse aqui. Mas esse aqui. Acho que é melhor. Porque aí. Os outros são próximos né. Então vamos viajar para cá agora. Dezenove milhões de quilômetros. Mas tô. Tô indo embora ó. Já saí do da. Da linha de visão do outro planeta. Piloto já sumiu ali. Deu quatro motores. Certinho. Tudo funcionando. Então. E agora vamos conectar a pornália aqui. E com ela conectada eu posso escolher o que que eu quero produzir. Eu tenho 293 de ferro disponível para produzir as placas. Tá. E tem mais titânio que eu tô mais precisando no momento. Então eu vou colocar para produzir titânio. E eu acho que seria ideal já fazer mais. Mais duas pelo menos né. Se eu tirar essa parte aqui ó. Acho que eu consigo colocar ela aqui. Será que se eu reposicionar isso aqui eu perco todas as conexões? Hum. Acho que não né. Não. Não. Não perdi. Não perdi as conexões não. Aí liga esse aqui aqui. E esse aqui vai processar. É. Ferro. Certo. São os mais importantes no momento. Fazer mais um. É que eu não posso pôr aqui. Se não vou trancar minha. Travar minha porta. Por isso que eu fiz esse aqui. Mas aqui eu não consigo colocar. Era aqui que eu queria colocar ele. Eu tenho que tirar essa parede aqui ainda. Aí. Ah. Dá para pôr uma de frente para a outra. Legal. Parece mais interessante esse setupzinho aqui. Ok. Titânio sendo processado. Eu não sei qual que é o rate de produção. Deixa eu ver aqui. 10. Cada um processa 10. Acho que é isso né. Ó. Vamos ver. Esse aqui tem titânio. Tem 3 de 3 né. Ou seja. Tá carregado. Deixa eu já conectar aqui. Ah. Não chega lá. Vamos ver se é isso mesmo. 94. 95. Isso aqui esquenta. Tá viu. É 10 mesmo ó. Produz 10. Após a injetar ela vai para o chão. Olha lá ó. E aqui é a placa de titânio. Já estou produzindo meu próprio raço. Meu próprio titânio. Já não estou mais dependendo. Então vamos processar o cobre também. E ainda vai faltar o quartzo. Mas acho que o quartzo por enquanto não tem necessidade né. Eu acho. Ó. Fica tudo. Ok. Aqui a temperatura. Porque aqui tem acesso ao. Bom. Tá fechado aqui. Não era para estar esquentando. Ixi. Tempestade de poeira. Vai zoar meus painéis solar ó. Olha o calor que faz o. Os motorzinhos ó. 360 graus ó. Ainda é pouco né. 360 graus. É bem baixo. Eu acho. Olha lá. Agora que eu estou produzindo as próprias placas ó. Os discos estão sendo fabricados ó. Olha lá. É isso aí. Assim vai desenvolvendo. Agora eu já tenho minha própria produção de material básico. Né. E eu estou indo para um planeta para continuar extraindo. Nossa senhora. Não está nem na metade do caminho ainda. Pior que não tem nenhuma informação de tempo estimado de chegada nem nada. Porque depende de um humano estar pilotando né. Então toda vez que um humano para de pilotar. É. A nave para. Aí você me pergunta. Marcelo. E. Qual que é a diferença aí. De estar navegando no espaço ou não estar. A diferença é que tipo. Se eu por exemplo chegar aqui. E desconstruir isso aqui ó. Do lado de fora. É que ele pegou a placa né. Vamos tentar desconstruir essa aqui. E não pegar a placa ó. Pera aí. Não pega não. Como é que eu cancelo. Não abastecer. Não estocar. Vamos ver. Ah. A nave parou. A nave está parada. Deixa alguém assumir de novo o controle. Que aí provavelmente essa placa aqui. Olha lá. Foi embora ó. Está vendo. É isso que acontece. Se você estiver viajando. E tipo. Sua nave sofrer dano. Perder pedaços. É. Você tem que sempre parar a nave. Para não perder as tranqueiras né. Tem que pegar de volta. E nós estamos no meio de uma poeira estelar. Que está causando os meus painéis solares de. Estar com a eficiência extremamente reduzida. Né. Reduziu ali para 30%. Né. Eficiência deles. Até menos. Né. Porque a eficiência deles é 3. E suja muito mais rápido. Aí. Eu sei que usar os robôs muito mais vezes. Eu vou abrir essa área aqui ó. Eu quero ter acesso aqui. Eu quero que os robôs limpem essa área aqui também. Se eu colocasse mais motores. Acho que não custa nada ver o que acontece né. Colocar tipo assim ó. Esquece que vai energia viu. Vai brincando. Vou colocar mais um conector aqui. E a poeira estelar. Demorado hein. Para acabar. Está faltando placa de titânio. Como eu tenho muito cobre. Acho que eu vou colocar 2. Para produzir placa de titânio hein. Trocar aqui ó. Parar a produção. Placa de titânio também. Eita. 15 kilowatts. Ah. Depende do. Ué. Esse está gastando 10. Esse está gastando 20. E esse está gastando 15. É porque parou na metade a produção. Ou era porque era cobre. O cobre gasta 15. Acho que é isso. Acho que depende do material. Olha lá. Vamos remover. Vamos ver. Não. Está gastando 15 mesmo. Estranho. Ó. Os motores já começaram a ser fabricados já. Mais um aqui. Conforme vai saindo as placas. Eu vou aumentando. Vamos ver se isso aí. Dá um boost melhor para a nave né. É. Vamos lá. Pesquisa. Vamos ver o que a gente pode melhorar agora. Em termos de. Eletricidade. Eu já fiz essa pesquisa aqui. Conecteiros elétricos. Eu quero ir para essa aqui agora. Melhoria de reator. Vai liberar o reator de 50K. E os painéis solares de 15K. Só que eu preciso de 16 de memória. E eu só tenho 12. Então eu preciso de mais 4 módulos de memória. Pode colocar na fila. E aí eu preciso de mais 4 módulos de memória. Mas eu já tenho o módulo de memória melhorado. Não tenho. Que é esse aqui ó. Vai 10 placas de titânio. Ah. Eu posso construir por cima. Legal. Dá para fazer a troca direto. Mas esse aqui eu quero cancelar. Só quero fazer os outros dois aqui ó. Eles vão me dar mais 4 de memória. É o que eu preciso no momento. Não quero. Trapolar muito não. Aí ó. O quarto. Como é que ficou ó. É uma árvore de Natal quase. Pera. Nesse processo aqui. De produção. Das fornalhas. É bem lento. Talvez mais para frente. Tem uma fornalha melhorada né. Deve ter. Eu não parei para olhar não. Mas é bem lento. Acho que vou até tirar o ferro aqui ó. E vou colocar para produzir titânio aqui também. Que meu titânio está completamente zerado. Né. Ele mostra ali para mim. O. Como é que está a situação atual né. Do quanto eu tenho armazenado. E titânio realmente está zeradaço. Deixa eu ver quanto falta para chegar no planeta novo aqui. Ah. Agora está bem mais perto. Melhorou né. Também mano. 19 milhões de quilômetros. Bom. É isso aí galera. Estamos chegando já. No planeta. Tal. Teveld. Né. E aí no próximo episódio. A gente dá uma explorada nele. E vê se começa. A ampliar a nossa nave. Né. Para ver até onde a gente consegue chegar aqui no joguinho. Beleza. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau.